Fala galera, tudo bem? Eu estou aqui com mais um vídeo E gente, nesse vídeo eu estou fazendo aqui Uma partida que faz Eu acho que vocês gostam desse vídeo Vamos fazer aqui Eu acho que talvez vai ser uma partida Ranqueada E Eu espero que vocês gostem dessa partida Aqui uma esponja, uma sorte royal Aqui Vamos jogar aqui uma sorte royal Minha esponja É o esquina real da hora Mostrei uma palca aqui Equiparam meus senhores O papo tem muito Muito melhor Muito melhor Muito melhor Mas eu vou Muito solo A platina 2 Espero passar para a platina 3 esse mês ainda Não, esse mês já acabou né Não, começou Começou uma agora Espero passar para a platina 4 esse mês Eu vou Too mais demais Só mais Eu acho que Que facilmente As pessoas que estão jogando aqui Podem entrar no rank na próxima partida Não sei se vocês estão entendendo Mas, né Bora cair aqui pra ver Pra gente entrar no link Tá muito bom Não bateu em cima Não aguento muito mais Não aguento muito mais Isso é difícil Não aguento muito mais 10 minutos Bora Gente, desculpa pelo áudio De alguns outros Dos outros partidas Porque estava muito ruim É porque os efeitos lá Do som Estavam muito altos E o barulho Estava, tipo Muito ruim Acabou de passar aqui Não é melhor Especialinho que toba Isso pode até me salvar Nossa senhora Nada de arma Meu carbo Não sei o que Sem querer ver Gente, as vezes eu fico falando baixo Aí não dá pra ouvir Mas espero que Dê pra ouvir Tô plena esqueça Gente Porque se Parece que tem um cara aqui por perto Calmei que agora eu volto no assunto Tô plena aqui na guarita Torrinha Tem gente que fala que é torrinha Tem gente que fala guarita Todo mundo fala de algum jeito Geral Olha só Raspou Cadê o cara? Não está naquela casa Vocês estão vendo? Infelizmente eu não tô não Valeu o cara Parece Aqui Cadê o cara? Meu Deus O cara é hacker Vamos subir aqui Pra ver se ele tá Três caras Por isso que a cara é boa Ela é boa pra longe Mas se o cara tá correndo O cara tem que estar ativando Eu vou ficar com essa ump Porque ela Tá me salvando Se eu pegar ump40 Se eu tivesse com aquela Outra arma lá de AR Eu pegaria agora De novo eu fiz Só não Só não 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 Eu fiz com essa ump40 Não precisa Não 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 Eu fiz com essa ump40 Não Vamos pro rumo De Catusca De Catusca Gente Desculpe Eu tô falando muito baixo Às vezes não vai dar pra ouvir Mas eu tô falando mais alto Beleza? Gente Se inscreve no canal Do meu amigo Felipe Lipe Lendário Pra ele também é muito bom Ele faz vídeo de Free Fire De Gameplay Sabe Essas coisas assim Tipo Espero que não tenha ninguém Catusca Se tiver que eu pego ele Pelo 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 Caramba Tô tirando sem querer As vezes gente Eu gosto de ficar Essas partidas assim É mais zumeiro Sabe Agora aqui Eu tô dando manqueada Agora aqui Agora eu já não perco tanta Eu não perco mais A dança da partida Sabe Manqueada Eu não perco mais ponta agora Eu já tô no rank melhor Eu vou perder Eu perdo um pouco Agora eu posso mais brincar Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu vou fazer mais brincadeira Será que eu troco? Posso trocar? Espero que eu tenha Foi só eu falar Eu gosto muito do MP40 MP40 Porque ela é uma arma Muito precisa Você Começou a dar bala no cara O cara tá morrendo Sabe por quê? Porque Ela é muito Tá muito arranjada Sei lá o que ela faz Mas ela é top demais Vai ter partidas aí Que eu vou fazer carrinho Porque às vezes é preciso Às vezes não é preciso Não sei se o meu Que é bom Ele deixa a vida da gente cheinha Vamos 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 Gente Vai ter vídeo De outros tipos de vídeo Vamos lá aqui Deu uma lagada Vai ter Outros tipos de vídeo Além de Free Fire Vai ter mais Vídeos como Como vocês preferirem Como vocês gostam Vou ali praquele rumo Daquele airdrop ali Vídeos como você é o meu ... porque sei lá E aí, já tá cheio, mano. Agora a carne aqui, agora não seria boa, mano. Cadê o cabelo? Fechou o cabelo, fechou o cabelo. E já pegou o carro. Ou será que não era aí? É, certeza. Pegou o cabelo azul. Ó, a pele não apareceu. Já pegou, droga. 15 dias. E olha que tamanhozão da seita. Deu um carro de bracinho ali. Vou chamar o droga, já pode chamar o droga. Vou chamar mais rápido na partida. E aí, você pode chamar, então, quem matou e morriu. Peraí que matou e morriu. Ele anda bom, né? Por isso que morreu com esse papai? Caramba, nem morri! O cara me matou de alguma coisa, não sei que arma que era não, acho que foi de P90, adiou, vai matar também, matou. O cara largou? Tomara que morra. Meu Deus! Então, bora saindo. O celular que tá aqui tá muito bom. 39, muito bom. E eu nem ganhei a partida. Matamos um aqui. E gente, esse vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos só abrir ele aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí